Música Taca né pau né Nola A moita tapou Agora ele ficou atrás da moita Vamos ver Foi pra lá né Nola Vamos fazer uma pra nós Também vamos dar de pau aí Nola Ei Nola Olha pra cá então Vamos fazer uma pra nós Dar de pau Vamos botar pra atorar no meio do barro Pra ter coragem Então tá, eu vou fazer uma pra nós Rapaz, olha lá Ficaram lá agora Matou lá até É isso que eles gostam É isso que eles gostam Matou lá faz parte Eu vi ali Olha Mais um pouquinho Aquela ficou bem atolada Não dá nada Vai mora Taca o caniopão Né Nola Vamos fazer um pra nós É isso que eles gostaram A gente se vê que eles gostaram Obrigado.